Se inscreve pra gente poder bater 4 milhões de inscritos. Salve, salve, Língua Nobre! E hoje eu estou aqui começando mais um videozinho pra vocês de como que vocês estão aí do outro lado da telinha. Diga gente, meus amigos, hoje é dia de trollagem, meus amigos. E hoje eu acho que eu posso estar causando uma grande intriga com uma pessoa que não é muito bom arrumar a inimizade, meus amigos. A gente vai trollar o Renato nesse vídeo, meus amigos. O Renato tem vários automóveis, ele tem carro, tem moto, tem jet ski, só falta avião, rapaz. Um aviãozinho aí, aí ele já finaliza com todo tipo de automóvel. E galera, o Rezinho comprou essa BMW aqui há mais ou menos uns 3 meses ou até mais. E mano, eu não vi ninguém zoando essa moto, eu não vi ninguém trolando, eu não vi nada, ninguém fez nada com ela. E mano, essa moto aqui não é qualquer moto, rapaziada. Mano, é uma moto que não é barata, nem um pouco barata, é uma moto boa. Por que o Renato comprou essa moto, rapaziada? Ele tá querendo ir lá pro Atacama. E mano, pra ir pro Atacama, tem que ter esse tipo de moto aqui, rapaziada. Rapaziada, essas motos aqui, elas são todas equipadas. Tem, ó, um negocinho de pra esquentar a mão, pra esquentar o banco. E mano, o melhor, essas motos aqui, rapaziada, dá pra você fazer uma viagem mesmo. Por quê? Pode levar a sua casa. Editor, bota uma foto aí, quando essa moto aqui, rapaziada, tá toda equipada com as caixas. As caixas, rapaziada, é isso aqui, ó. Vem cá, garoto. Isso aqui, galera, é a caixa dessas motos. Nossa, é pesada. Essas caixas aqui, que é baúca, galera, chama. Você leva ele pra viajar. Deixa eu ver se consigo abrir aqui, ó. Mano, olha isso aqui, garoto. Olha o... Ah, chama nas entreguinhas. Mano, pibib. Fazemos iFood. E, rapaziada, seguinte. Essas motos têm caixa aqui. Elas vêm caixa aqui do lado. Tem umas que vêm até aqui na frente, né, cara? Rapaz, fica parecendo uma mó de mudança. É mó de mudança, tá ligado, rapaziada? Os caras vendo esse vídeo aqui e falando que é mó de mudança, cara. Quem tem assistido o BMW, eu sou um grande fã. Você está ligado que o bagulho é louco. E esses baú aqui, rapaziada, é muito caro. Muito, muito caro, muito caro. Tipo, deve ser um kit completo, uns 8 mil reais, mano, pra equipar a moto inteira, tá ligado? Uma outra moto. E aí, o que eu pensei em fazer, meus amigos? Hoje, eu comprei aqui tinta. Ó, comprei tinta. Tem vermelha, tem preta, tem azul. Mano, tem um monte de tinta. Porque hoje é de trollagem, Coronado. Eu gosto. Trollagem. Hoje a gente vai fazer um baita videozão com isso aqui, rapaziada. Hoje a gente vai dar as caixas, os baús pro Renato. Só que... Galvez, monta aí pra nós. De um jeito mais econômico, rapaziada. Hoje, Coronado. É, aciclagem. Sabe o que eu vou fazer? Não tô entendendo, me explica. Hoje, sabe aqueles baúzão, que as moto que tem? Eu vou fazer um baú. Mentira, você vai fazer de papel. Personalizado de papelão pro Renato. Nossa, cara. Mano, eu quero ver sua cara. Só que é o melhor. A gente vai pintar. Se liga só. Bota lá em cima, Gabs. Bota lá em cima, ó. Galera, se liga só. Eu vou tentar personalizar igualzinho esse baú aqui, ó. Eu vou tentar pintar. Não, vai ficar igualzinho. E aí a gente vai colocar... Olha isso. Olha isso, galera. Vai ficar muito, muito da hora, Gabs. Sabe o que eu vou precisar? Eu preciso daquele... Tarap. Pra gente poder prender aqui, ó. Ele vai prender certinho. Não vai deixar arrancar, mano. Então, vamos começar nossos trampos. Isso, vai. Essas daqui, ó. Monta essa caixa aí. Essa daqui é a caixa da lateral. Que a caixa da lateral é bem maior. Duas do lado, né? Duas do lado e uma em cima. Parece que é tonto. Eu falo tudo errado. Então, rapaziada. Mano, você curte trollagem. Não esquece. Deixa aquele dedo no like. E vamos começar agora a nossa personalização. Vamos preparar agora aqui as caixas, rapaziada. Ó, todo mundo fechando. Vai ficar bonitinha, né? Daquele jeito também. É a época que eu trabalhava na loja Renato Garcia. Tempo bom. Vamos fazer agora essa daqui também. Que essa daqui é a lateralzinha. Mais o outro lado. Mais o de cima, né, rapaziada. É bom que a caixa vai fechada. Não é nem conseguir abrir, né? Não, não. Maladão de verdade, meus amigos. Lacrado. Tem que aguentar a viagem, né? Eu só quero ver a cara do Renato. Daqui a fala, mano, tem um presentão pra te dar. Foto! Foto! Pior que ele queria muito mais daquela lá, né? Sabe o que eu vou fazer? Aquela é dele? Hã? Aquela ali é dele? Eu não sei. Eu acho que é do Nã. Eu vou pegar a chave aqui na segurança. Vou equipar a moto inteira. E aí, quando eu for entregar a moto, eu vou pedir pra todo mundo ficar ali embaixo. Como se fosse um presentão. Um presentão de papelão. Eu quero ver só a cara da molecada também. Então, rapaziada, assiste esse vídeo até o final que vocês vão curtir demais, mano. Vamos começar as pinturinhas. Como que faz o coronado? Mexe o quê? O branco com o preto vira cinza. Aí dá certinha a cor. Eu acho que não vai dar certo, mas a gente vai agora começar a pintar aqui, rapaziada. Começa. Vamos ver. Ah, não. Não. Ele começou a pintar tudo. Tá doido? Não é assim que pinta? Não, não. Ele tem que desenhar. Como assim? Aqui o desenho do negócio. Aqui, ó. Tem que ser assim, ó. Ô, cara. Você é um burro, coronado. Não, ô, coronado. Ele começou a pintar aqui em cima, Gabs. Tem que ser desse jeitinho aqui, ó. Não. Não, 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 não. Isso agora. Não vai dar mais de preto, não é? É, nossa. Mas aqui em cima não tá preto, tá cinza. Dá, dá aqui, dá aqui, coronado. Ó o coronado fazendo cagado. Coloca mais branco, tá muito cinza. É só colocar mais branco. Rapaziada, vamos ver o seguinte. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. Eu vou fazer, eu vou fazer os desenhos aqui, aparentemente, e a gente vai começar a pintar. Tá o tonto. Meus amigos, é o seguinte, mano. Tô começando a pintar aqui. Eu quis deixar em cima da moto pra vocês terem uma noção. Eu tô passando cinza, né, mano? Eu acho que nem vai compensar passar muito cinza. Nem tá pegando muito, mas, ó. O que que vai ser? A gente vai passar... Ah, olha o que o Gabs tá trazendo. Traz aí, Gabs. Um rolinho. O Gabs tá trazendo um rolinho pra gente, que vai pintar até melhor. Então segura aí, coronado. Ó, dá um rolinho aqui, Gabs. Ó, galera, como que vai ser? A gente vem aqui, ó. Nossa, deles. Nossa, muito mais deles. Muito. Nossa. A gente tá deixando a caixa toda cinza. Ó, assim essa fita amarela, Gui... Não tem problema, né? Não vai dar um jeito. Vai pinta aí. Então, rapaziada, vamos terminar de pintar todas as caixinhas. E já eu volto com a gente pintando ela 100% o restante. Fechou? Meus amigos do céu. Se liga só nas caixonas que a gente produziu hoje. Nossa, mano, não pode começar a produzir o que quiser, Gabriel. Arme de Airsoft, carrinho de papelão. Não pode fazer o que quiser, mano. Vamos montar, vamos montar, de papelão. Mano, conseguimos, rapaziada. Agora vamos estar lá nas motos pra gente poder concluir essa trollagem com sucesso. E só ver a cara do Renato na hora que eu cheguei com a moto dele cheia de cor, mano. Olha um detalhezinho. Tá fazendo detalhe? Vai, vai, vai. Vamos ver como vai ficar. Ó, rapaziada, o Gabriel tá fazendo até um simulzinho da BMW, ó. Isso, boa, mano. Eu vou agora pegar alguma coisa, rapaziada, pra gente poder amarrar aqui, ó, as caixas, mano. Eu vou dar um jipe, calma aí. Rezinho, juntei você e a Dani, eu vou tentar chamar o resto da molecada. Que é o seguinte, eu te dei um baita presente pra sua moto e eu vou trazer a sua moto aqui pra sua viagem do Atacama, aí. Mesmo que eu não vá na sua viagem, porque eu não tenho moto, eu te dei o melhor presente que você poderia ter. Eu vou lá buscar. Dani, fica aqui, eu vou lá buscar. Calma aí. Ô, vem cá, vem cá, eu quero todo mundo lá fora. Léo, filma pra mim que eu vou descer com a moto do Renato. Ah, vira a câmera man hoje, tá, essa porra de celular, Gui. É onde que eu vou? Olha que eu vi, eu tô perdido. Olha lá, Gui lá. Que é isso? Eu achei que é isso. Ah, o Gui colocou o baú, mano. Mano, olha o Gui. Ah, o Gui colocou o baú, mano. Renato, olha o Gui colocou o Batacama, você tá pronto. Tá pronto, Renato? Tá praí, Renato. Não, calma, Renato. O Batacama está pronto, o que você achou? Só você que faz licença com caixa e papelão, né, Gui. E, ó, apresentarão. Da PMW. Não parecia o bagulho do mesmo? Não tinha longe, velho. Mas não tinha antes. Não, tem de cima, mano. Eu vou sair pra academia com ela hoje. Ah, é pra você colocar seus mantimentos, suas roupas, aqui as câmeras, pra você poder viajar. Vocês vão botar a câmera, não vai? Vai ter uns R$650 por hora, fui sem caminhar. Vale pra mim, eu preciso também. Mas eu ainda não tenho motor. Mano, o cara comprou a caixa. Comprou o spray, pintou a cinza. A gente pintou bonitinho, tá? Ó, ó o sino da BMW, como tá bem feito aqui. É, eu fiz isso aí. Eu vou cobrei, ó. Gostou, Renato, seu preenso. Gostei, mano. Pô, eu vi essa moto parada aqui há uns 3 meses na garagem. Ninguém fez nada com ela. Aí eu falei, vou dar um presente pro Renato aí. Presente dado, presente comprido. Quer dar um grauzinho aqui, ó. Sua chave. Não, que grau, tá louco? Eu não sou... Parabéns. Já era. Mano, eu aposentei. Eu acho que o Renato tem que andar pra você tiver essa caixa. Vai, dá uma andadinha. Vai sair as caixas. Não vai sair, confia em mim. Ficou na proporção certa. Tá chocando? Peraí. Vai, religa sua moto aí. Eu quero ver se as caixas vai durar. Renato, você acha que vai durar? Ficou na proporção certa. Vai durar, não? Você não tá acreditando, Léo? Por quê? Mano, olha, ficou... Mano, ficou legal. Ficou legal. As coisas do Renato cabem só nessas caixas mesmo. Mano, olha isso, véi. A moto ficou muito equipada, rapaziada. Você aperta aqui no meio, aqui, ó. Você aperta aí e liga, ué. Não, aqui desliga. Ah, então eu não sei como que eu dei a partida. Controle fraco, né? Ah, a chave tá com C, ó. E agora eu vou ter que fazer um motor de papelão pro Renato? Que cuidado. Já com bateria fraca alguma coisa, eu acho. Aí, mano. Vai, eu acho que as caixas vão durar, mano. Tenho certeza que elas vão durar. Vai! Olha lá, e não sai! Não sai as caixas! Não sai! Vamos ver! Olha lá! Mano, as caixas não saem, rapaziada. Ai! Bateu no carro! Mano do céu! Olha isso, mano. As caixas tá ali. Eu acho que foi o maior presente que eu poderia ter dado pro Renato, mano. Ó, o Renato tá aí lá longe. Lá longe! Eu também acho que ele vai bater lá no carro do Thiago, mano. Ai, meu Deus! Ai, 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 ai! Quase! Vai, ó. Eu acho que o Renato vai dar um grau, ó. Vê com as caixas! Ai! 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 Saiu na BMW, caiu na BMW, caiu! Droga! Ai, ai de cima não sai, ó. Não sai de jeito nenhum. Presente de grega, hein? Gostou, Renato? Então tá aí. Seu presentão da sua moto, que ninguém nunca fez nada. Isso tá aqui dado com 60. O que? O que é? Se colocou de propósito. Tinha aí dentro mesmo? Tinha, ó. Com o dedo meio. Aaaah! Eu falei, eu não vou deixar passar. Mano, presente de tom dado. Tudo pela zoeira. É, não tem como eu te dar essas caixas, porque é muito caro, realmente. Eu fui pesquisar esse aqui. É muito caro. Boa sorte pra sua viagem. Colar no boto, é muito grande, velho. É enorme. Você só superou. Você decorou toda a caixa, coisa que você não faz. Nossa! É verdade. Que isso? Não, esse foi o mais bem feito. Ô, bosta mão, Gabs. Cadê as mão, Gabs? Cheitinho. Parabéns, você mandou bem. Parabéns, Gabs. Foi muito bom. Eu também ajudei, tá? Rapaziada, zoeira concluída. Leozinho, gostou das caixinhas? Tá bom. Gostei, irmã. Achei que abriu o meu presente. Eu acho que o Leon tá precisando de um body kit no carro dele. Eu acho que o Leon tá precisando de Airsoft no caçador de lenda de papelão. Eu acho que tá avisando. Ixi, ixi. Eu acho que o Renato, eu preciso decorar as armas dele com a caneta 3D. Não, acho que eu vou fazer. Com a caneta 3D tá faltando. A chave do carro novo do Thiago. Imagina, Thiago, uma chave nova com a caneta 3D. Como assim? Eu tenho a caneta 3D. Bem bonitinho, detalhadinho. Você já viu sua chave decorada pela caneta 3D? Nossa, é nervoso. Não. Você quer fazer alguma coisa 3D? Eu vou tentar. Fazendo o relógio, escreve aqui, ó. Não. Então é isso, rapaziada. Vídeo é um feito. Se você curtiu esse vídeo, mano, não esquece. Deixa muito seu like. Ó, hoje eu vou fazer um pedido aqui. 4 milhão tá chegando. Quem vai pular de bungee jump comigo? Ô, Guii. Nossa. Nossa. Todos os meus amigos foram... Estão cobrados. Quanto eu chegar no 50 milhão pro bungee jump sem bungee jump. Hein? Vai demorar pra chegar ou não vai chegar, né, rapaziada? Que isso, brincadeira. Então é isso, pode deixar esse vídeo por aqui. Se curtir, não esquece, mano. Deixa muito seu like. Tamo junto, valeu, falou. Fui.